Música Música É ruim pra caralho, véi Que que faz com isso, cara? Música 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 Caraca, a minha margem é ir aqui Música Música Que que você faz de mim? Eu estou te CTRL Você mexeu, bro? Abagunçou uma coisa Não pode mexer, é só sacudir Música Mas só fica em um macuixo Só fica em uma coisa Aí você grava essa coisa Depois você muda e grava a outra Esse programa é bom Pô, deixei um pouquinho aí Você quer mexer um pouquinho? Não, 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 não Preciso errado